Gente, sobre esse episódio Gregório, Clarice e Amor Eu vou ter que reconhecer que Gregório me surpreendeu Surpreendeu Porque eu não imaginava que esse rapaz ia me ensinar tanto Eu achava que eu sabia tudo sobre me vingar de ex Eu sou uma pessoa que já fez anúncio com o nome de ex no primeira mão E mandou ligar só de madrugada Eu já mandei entregar caminhão de esterco em casa de ex Mas eu não imaginava a vingança suprema Que é você fazer um texto de amor pra ex E botar na mídia nacional E por que você passa de bolzinho quando você faz isso? Porque o Brasil não é um país O Brasil é um canavial de trouxa E nisso também ele me supera Porque eu não tinha percebido isso Eu nunca achei que alguém ia ver uma declaração pública de amor pra ex E achar que isso é amor Sem saber se a ex foi consultada Brasil Parabéns Parabéns Só que a vida é cruel comigo Porque eu aprendo essa vingança e já tava lá escrevendo meus lindos poema Pros meus ex que não prestam Quando eu lembro que eu resolvi levar Jesus a sério E aí puta que eu pariu O senhor é de René Kivitch O senhor Levi Araújo O senhor Carlos Bezerra Júnior Dona Ana Paula Ferreira Que eu não posso me vingar dos meus ex Agora que eu aprendi essa vingança perfeita Então eu estou aqui dando a dica para você que não leva Jesus a sério Nem essa dica eu posso dar Então é isso Esse vídeo termina aqui E é apenas isso Um beijo pra vocês Pra todo esse canavial de trouxa que nos cerca Um beijo pra vocês